Fala galera, eu vim passar rapidinho aqui antes do vídeo só pra te contar um segredo. Existe um guia pra você aprender de uma vez por todas como você vai chegar no diamante em 90 dias. Eu já usei esse guia e eu cheguei no... BRO MESTER Basicamente com uma semana do diamante 5 ao... BRO MESTER Com 80 de PDL. Mais de 4 mil pessoas já conseguiram subir de elo com esse guia. E você pode ver também aqui na página que tem diversas pessoas que também já conseguiram subir de diversos elos variados. Pra você saber um pouco mais, tá aqui no primeiro link da descrição. Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. No vídeo de hoje, uma gameplayzinha de Yasuo. Yasuo! Por incrível que pareça, a gente vai trazer um cotuco. Só esqueci de cortar o cabelo, né? Passar a zero. Tô zoando, mas a gameplay é séria, galera. A gameplay é séria. A gente tá contra um Zed. A gente vai bagaçar com o cara. Não é main e Yasuo, tá ligado? A gente só tem maestria seis e skin, mas a gente não é main, tá ligado? Isso aqui é... É... Jogar muito, tá ligado? Você joga muito o campeão, você desbloqueia. É... Rito Gomes. Rito Gomes. Deixou isso aí? É isso aí, velho. Então bora lá. Bora. Ivory. Quanto tempo? Destronca. Caponga. Destronca. Eita, mano. Olha os caras fazendo um duo bolado. Então vamos ver, velho. O que que vai rolar? Começo de jogo eu quero só farmar. Não quero trocar nada. Não sei o que. Esse cara tem muita memória. Eu vou pra cima dele igual um lixo. Que? What? 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 Que isso, velho. Que isso, que isso, velho. Vou puxar isso aqui pra torre, galera. Porque... Pro cara perder, velho. Porque quem for vir pro top, vai perder esses minis aqui. Pelo menos um. Que isso, mano. Os caras tão muito loucos, velho. Toma cuidado por causa disso ali. Que bom gank, que bom gank. Ele tinha me dado auto-ataque, né? Pro mente, ele vai fazer o blue dele agora. E a gente já saiu de um gank. Meu nerd. Hi, hi. 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 Rolado, parceiro. Rolado, parceiro. O negócio é não desistir de se esperar, galera. Vocês viram que a gameplay aqui é fina, né? Fechou. O cara gastou tudo. Deixa eu trocar com o cara. Mano, o áudio aqui ficou horrível, velho. Que porra é essa do microfone? Galera, não comprem microfone sem fio, velho. É uma merda. Zed tá no top. Iverine também. Vou dar TP. Não tem nada a perder aqui não, velho. Opa, o meu é. Porque eu vou ter mais imobilidade pra bagaçar com esse cara. Mas um pote. O cara tem um pote. Bora arrancar esse pote dele, velho. Sempre, galera, quando vocês forem trocar, luta com propósito, tá ligado? Arrancar um pote do cara, matar o cara. Beleza, eu não queria entrar no range da torre. Tipo, não faz esse tom, galera, na lane e dá um beijão assim. Porque aí o jungle pode fazer o que ele quiser. Pode cobrar da forma que ele quiser, tá ligado? Agora ele tá nascendo um drag, bolado. Vou puxar ele debaixo da torre, velho. Se o Iverine vir, é bem provável que a gente mate os dois. Tamo safe, guys. E o farm aqui tá um pouquinho diferente só, né? Vocês podem ver. O Zed já tá bolado, já. E vamo lá, velho. Vamo que vamo. Tô se tacando, hein? Fala aí que a pouco o cara vira ou azul ou vermelho, né? Aqui a gente vai só dar um bait no cara. A gente não quer nada. Aí a gente vai pra cima, velho. E manter a wave aqui, ó. É muito boa porque, ó. Tem total liberdade pra ficar surfando nos bagulho, velho. Como eu falei, velho. Tem uma lane gigantesca pra mim... Ficava surfando, né? Acabou que eu upei o... Fiquei sem querer. E a gente já tá muito forte, velho. Vamo pegar uma lasquinha aqui. E... Falou. Beleza, bora a base fechar nosso primeiro item bolado. Eu até faria... Tab Ninja. Ou... Bota de Mercúrio. Mas eu acho que não vai precisar, não, velho. Então, o Zed, eu preciso de uma Tab. Eu só tenho o stun dele. Dele aqui, eu nem vou sofrer tanto. Em questão de bota. E... A de Bezerk vai me dar mais velocidade de movimento. Pra eu matar todo mundo. E pra essa conta aqui, é muito difícil de me pararem, velho. Se o Zed não me boostar. Que é muito difícil. Porque ele tá 1 barra 3. Esse jogo aqui é GG Easy, tá ligado? Tadinho. Upei meu Q de novo, velho. Vai ficar assim mesmo, velho. Upa um, upa o outro. No mid lá, tá o duelo, hein. Me... Me... E bora bater na torrinha. Pegar um gol de bolado. Tudo bobo. Me interessa, hein, parceiro. Não sei, velho. O que que aconteceu agora? Eu achei que eu matava, mas... Não tinha tanto dano assim como eu esperava. Nós veio o Skrit, guys. Skrit não veio. Mas sai de boa. A gente não vai perder muita coisa, não. A gente tem TP pra voltar. A wave se pá vai ficar boa pra mim. Pra dar um TP bolado. Que isso, mano. O Zed já tá boladaço. Tá ligado? Agora vai vamos pro Q todo, né? Não. E aí E aí Muito deep aqui gente né Muito louco Muito louco Muito crazy Mas é isso A gente tem grana pra fazer nada Só trocar pink E é isso Caralho quem tá forte no meu time Tem uma Irelia fodidamente forte velho Ah é o inscrito mano Teuzinho Salve Teuzinho Imagina muito de Irelia moleque Quero levar a torre dele pra poder fazer alguma coisa no game velho E pelo menos fechar a espada longa Espada gpc Espada gpc é bolada Chega aí parceiro Caralho nem era pra jogar ali Já foi né Último Qzão Manda um jabzinho ali Com a barreira Por aqui será? Tá Naq Vou pegar isso daqui Eu preciso de tipo 200 de gold Tá ligado? 15 segundos eu mato Beleza Pelo menos a gente leva a torre Finalmente vai a gente levar a torre Puta que pariu Ai Canela Beleza Agora a gente tem o item que a gente tava tanto querendo Aí sim hein Levamos a torre do bot Tem a torre do top Levamos né Quer dizer A gente pode forçar Ó Eu vou puxar a onda de minions agora E vou rotar o mapa velho Agora é a hora que você distribui a vantagem pro seu time querido do coração Matar o eco ainda é vantajoso Dá pra me matar ele Ele tem uma tab ninja um pouco mais difícil né Porque a gente erra os Q Então a gente tem que matar no Outro ataque né Então vai ser um pouco mais difícil por conta disso O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pelo menos um a gente matou, velho. Os dedos tá bugando ainda, velho. Boa, garoto. Quase que a gente pega um Zed de sobra ainda. Vai rolar batendo isso aí não. Hum, fala que a gente tem Gold. Não tem. Beleza, a gente bateu um pouquinho. Ai, velho. O que que eu tô fazendo no jogo, cara? Era só eu ter matado ele que eu pegava o Gold. Mas acho que eu vou ter o Gold ainda. Fui solado pelo Echo 2 barra 5, velho. Com metade dos meus Farms. E Sarito Gome no Monster. Quero dar TP ali pra poder... Splitar ele e levar tudo, velho. E Sarito Gome no Monster. Caralho, tá todo mundo do meu time forte. Vai TP lá no mid mesmo. Como eu errei esse aqui? Não sabemos. Só sei que eu queria participar do jogo, velho. Forçar alguma coisa, mas tem que Splitar mesmo. Tipo, no mid não tem torre. Só tem sides, então vou levar sides. E não dê mole. Ero! E esse jogo já está durando muito, tá ligado? Beleza, deixa os caras lutando lá que a gente leva tudo aqui. Tá ligado demais. Cadê mim? Tô aí. É Cirelia jogando, moleque. Agora que a gente não levanta. Tá todo mundo morto. Ó o poder do Inhaço Open. Não tem! Ah, fui quase, velho. Tipo, eu peguei os dois na ult, mas não foi suficiente, velho. É que é muito broken Vou até fazer Hex Links Só pra me Tancar um pouquinho, tá ligado? Que isso, que isso Que isso, errou Ados, Minion, Echo Vai levar Que isso, é louco Nossa, ele deu muita sorte Que virou os Minions Meu Deus, você viu quase que o cara Deixa levar, tá ligado? Foda-se, é um Inibidor só É só o Inibidor que vai cair Prefiro fazer nada, tá ligado? Mano, os caras tiltam muito, velho What the fuck, velho What the fuck Ah, deu pra dar uma brincadinha, né? 9 de 27 kills 30% de participação 33 Que beleza Nossa, tá doendo, hein? Doendo, hein, papai Tô fazendo um X5 aqui, velho Easy, easy Meu Deus, velho Tem um Echo me fudendo no jogo Opa, cara É, a Irelia, como vai? Neutralizado Ela acha que eu vou nascer E vou matar geral, guys Só confia Hum, tá de cair em vermelho, hein? Dá penta kill aí, hein, parceiro Hum Que isso, a Luke dormindo, velho Uuuuuh Pegou Morreu Garoto Uh Morreu E dá pra vocês fazerem também, galera Alguns combosinhos de aço, velho Que é bem da hora É divertido, tá ligado? Quando tu consegue fazer uns combosinhos muito louco Vamos tentar forçar o inibidor Se aparecer alguém A gente mata Porque esse Ego já tá me tirando Minhação ali Tá ligado E aí 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 Boa time Ace mano Jogamos o Fino agora Fechar com chave de ouro vai Que isso Que isso Meu Deus Destroceram com os cara E a hora que ele vai chegar Nesse ponto do jogo Ele é muito broken Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Que gameplay Mostrando pra vocês Que aqui é a mão no Yasu Só que não É isso Se tiver gostado Deixa um like Se inscreve no canal Que ajuda demais Deixa aqui embaixo Também o campeão Que você quer que eu jogo Que eu traga aqui no canal Beleza Se quiser que eu trago Build inocitado também Só deixar aqui Demorou Valeu Um forte abraço É nóis